Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. O que é isso, hein? Esse nome gigante. Olá, meu nome é Daniele Salles, para quem não me conhece. Eu sou dentista e sócia da Clínica Lery e esse é o nome da minha especialidade. Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Eu vim hoje para falar para vocês um pouquinho sobre isso, tá? Essa especialidade que é ainda bem desconhecida por muitas pessoas. Na verdade, só quem conhece é quem já precisou desse cirurgião. Então, vim falar para vocês um pouquinho sobre isso, tá? O que é cirurgia bucomaxilofacial? Para os mais íntimos, bucomaxilo, tá? É uma especialidade odontológica. Então, para ser especialista nessa área, o profissional tem que ser dentista, ter feito cinco anos de faculdade e depois ter feito ou uma especialização ou uma residência na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. A especialização em média são dois anos e a residência são três anos de dedicação exclusiva em hospital, tá? Então, vamos lá. Como fala o nome? Buco de boca, maxilo são os maxilares, tá? Maxilo e mandíbula e facial a face, tá? Então, são essas as áreas que a gente trabalha. O cirurgião bucomaxilofacial. A gente faz tanto cirurgias em ambiente hospitalar quanto cirurgias em consultório, tá? As de ambiente hospitalar, que são as mais complexas, são as cirurgias de trauma de face, por exemplo, quando a pessoa fraturou a testa, fraturou o olho que fica em volta do olho, fraturou o zigoma, que é esse aqui da maçã do rosto, a maxila, a mandíbula. Sempre que tiver alguma fratura desses ossos da face, quem faz a cirurgia para a correção da fratura é o cirurgião bucomaxilofacial. Outra cirurgia de ambiente hospitalar que a gente faz, que é bem conhecida, é a cirurgia ortognática, que também é um nome horrível, né? A cirurgia ortognática é aquela para corrigir quando o paciente tem alguma alteração de crescimento ou da maxila ou da mandíbula e aí fica com o queixo ou muito para frente ou muito para trás e daí a gente corrige isso com essa cirurgia que também é feita em ambiente hospitalar. Então, é um tratamento junto com o ortodontista que coloca o aparelho, mas só o aparelho não corrige a posição dos ossos, então tem que fazer a cirurgia ortognática também. Outra cirurgia que a gente faz, por exemplo, em ambiente hospitalar é a cirurgia de paciente fissurado, tá? Quando o paciente tem aquela fissura palatina, né? Uma deficiência já de nascença e o cirurgião bucomaxilofacial é quem faz o enxerto no céu da boca e ali na região onde o dente vai nascer, tá? Então, esses são exemplos de cirurgias, fora tratamento de tumor, cisto, quando são mais complexos que a gente faz em ambiente hospitalar também. E cirurgias simples também, como extração de ciso ou extração de dente simples, retirada de cistos, retirada de tumores benignos, biópsias, a remoção do freio da língua ou do lábio de bebê ou de adulto, tanto faz, implante, enxerto, enfim, cirurgias mais tranquilos e mais simples que a gente faz no consultório com anestesia local mesmo. Então, é isso, gente. O cirurgião bucomaxilofacial, como vocês puderam ver, ela é bem ampla, faz muitos tratamentos. A gente trata também, eu não falei da articulação, né? Da ATM, que também é mais comum hoje em dia o pessoal procurar. mas são dentistas, tá? Que podem trabalhar tanto no hospital quanto no consultório. Tá bom? Espero ter resolvido aí as dúvidas de vocês. Se tiver mais alguma dúvida, quiser conhecer um pouquinho sobre a nossa especialidade, entra no nosso site, é www.clinicaleri.com.br ou então siga a gente no Facebook e no Instagram. Tá legal? Tchau, tchau. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.